Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês. A loira do banheiro. Histórias assombradas. A moça que nos conta esse relato diz que nunca contou essa história pra ninguém porque ninguém acreditaria nela. Isso aconteceu quando ela estava na quarta série. Hoje ela tem 22 anos. Então ela e alguns amigos combinaram que na hora de ir embora eles iriam até o banheiro pra invocar a loira do banheiro. Então pegaram alguns fios de cabelo loiros de uma amiga deles que inclusive é amiga até hoje e foram até o banheiro dos meninos. Fizeram o rito conforme a lenda dizia e estava aquela algazarra, aquela festa da criançada. Quando de repente a torneira do lavatório mexeu sozinha. Ela diz, sabe aquelas torneiras de registro então? Ela foi da direita pra esquerda sozinha duas vezes. E então ela abriu sozinha. A torneira abriu sozinha. Logo em seguida a porta da cabine do banheiro se entreabriu e em seguida pá, bateu. Bateu com muita força e ela disse que o banheiro estava todo fechado até pra eles não serem vistos lá dentro. É óbvio que depois disso ela e outras crianças que estavam ali correram como se não houvesse amanhã. E os que ficaram nunca comentaram o que aconteceu depois disso. Se gostaram do relato, deixe um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho